Ele faz amor contigo, ele não é seu amigo, com você ele só quer trança e nada mais. Ele finge que te adora, te ama da boca pra fora, tá na hora de ir do fora desse rapaz. Ele te trai, todo mundo sabe que ele te trai, mesmo que negue, eu sei que ele sai, com várias garotas daqui da cidade. Ele te trai, você acredita nele solitói, como se planta só e ele destrói, abra o seu olho e ele não vale nada. Enquanto eu fico por aí, contando estrelas, passando noites sem dormir, sonhando em terra. Você pensa nele, você gosta dele, e ele nem tá aí pra você. Eu fico ali sofrendo, não fico te querendo, não se finge que não me ver e sai do chão, sai do chão, sai do chão. Sucesso da história, sucesso da história. Sucesso da história. Ele te trai, todo mundo sabe que ele te trai, mesmo que negue, eu sei que ele sai, com várias garotas daqui da cidade. O que ele me dói, você acredita nele solitói, você planta só e ele destrói, abra o seu olho e ele não vale nada. E quando eu fico por aí, contando estrelas, passando noites sem dormir, sonhando em terra. Você pensa nele, você gosta dele, e ele nem tá aí pra você. Eu fico aqui sofrendo, fico te querendo, ou se finge que não me vê. Não quero mais o seu amor, por isso eu peço, por favor, vai pra onde? Vai embora. Vai embora. Eu não quero mais te ver, você só me fez sofrer, vai embora. Os meus sonhos de amor, um a um, você matou e agora pede pra ficar. Hoje eu amo e sou feliz, aqui no mar, sabendo em ti. Agora soube e sofre e chorar. E agora vai. E vou estar pela mesma porta que você entrou. Não quero mais você pra me chamar de amor. Não quero mais você pra me chamar de amor. Não quero mais você sendo a minha estrada. Eu chorei, e sei que muitas vezes eu choro tão bem. Amor igual ao meu, assim você não tem. E o que passar não volta é fácil na virada. Não quero mais o seu amor, por isso eu peço, por favor, vai embora. Eu não quero mais te ver, você só me fez sofrer, vai embora. Os meus sonhos de amor, um a um, você matou e agora pede pra ficar. Hoje eu amo e sou feliz, não quero mais saber de ti. Agora soube e sofre e chorar. E agora vai. E vou estar pela mesma porta que você entrou. Não quero mais você pra me chamar de amor. Não quero mais você cruzando a minha estrada. Eu chorei, e sei que muitas vezes eu choro tão bem. Amor igual ao meu, assim você não tem. E o que passar não volta é página virada. Amor igual ao meu, assim você não tem. E se lhe pede por ela, ai que é gostoso. Ai, como é gostoso... Ai, como é minha, o favor, não faça, é só adianta de mim. Tá de mais a solidão. Estou perdido, a saudade me maltrata, por favor, não seja o gato, to queimando de paixão. É um sentido, já não sei se sou marido, Tem muito presidíduo e digo, tudo é íntesis de paixão. Meu Deus doce, eu to com a cabeça dividida, essa mulher é minha vida, em fim de só meu coração Meu Deus doce, eu to com a cabeça dividida, essa mulher é minha vida, em fim de só meu coração Alô galera, olha a lousa aqui de novo, bebo por ela Aê, como é gostoso, alô galera Olha a lousa aqui de novo, bebo por ela Aê, como é gostoso Alô galera, olha a lousa aqui de novo, bebo por ela Aê, como é gostoso Alô galera, olha a lousa aqui de novo, bebo por ela Aê, como é gostoso Alô galera, olha a lousa aqui de novo, bebo por ela Aê, como é gostoso Alô galera, olha a lousa aqui de novo, bebo por ela Aê, como é gostoso Alô galera, olha a lousa aqui de novo, bebo por ela Aê, como é gostoso Aê, como é gostoso Senta no colinho do pai Alô galera, olha a lousa aqui de novo, bebo por ela Senta no colinho do pai Tá doidinho, tá querendo o colinho do papai Senta no colinho do papai Senta no colinho do pai Então a paixão na minha vida é um caso complicado pra resolver Os olhos gordos, o mar sorriso lindo e o foco de saudade pra amanhecer Um beijo tão ardente como a sal, a pele arrepia de prazer Um toque de magia é um amor e um caso complicado pra resolver Um pouco do perfume na minha roupa, a mãe de santo e o alangeria Lembrança de uma noite, um pico louco, na roupa um tangocinho de azarê Um gole de chapa e um camombo, um conteúdo de flores sobradinha Lembrou no botão, na sua boca, no meio da saudade sofrer Para os amigos de novo real, esse carinho enorme também Por vira, riva! Então a paixão na minha vida é um caso complicado pra resolver Os olhos gordos, o mar sorriso lindo e o foco de saudade pra amanhecer Um beijo tão ardente como a sal, a pele arrepia de prazer Um toque de magia é um amor e um caso complicado pra resolver Um pouco do perfume na minha roupa, a mãe de santo e o alangeria Lembrança de uma noite, um pico louco, na roupa um tangocinho de azarê Um gole de chapa e um camombo, um conteúdo de flores sobradinha Lembrou no botão, na sua boca, no meio da saudade sofrer Para o amigo Cláudio Mayoto também, carinho, sim Toda a gente de 25 de março Sim Chega mais sucesso Bom, dois, dez e vivo Sustado sobre a rua, esperando que vuelvas Meu coração, meu coração, a sufrido muito desde que partiste É muito difícil de ocultar o que sinto por dentro De fuses sem dizer nada e agora me pregunto Quando volverás? Mi vida, quando volverás? Nos dias passarinho, tan solo esperando tu amor Quando volverás? Mi vida, quando volverás? Nos dias passarinho, tan solo esperando tu amor Para o amigo Adrián, carinho enorme também Encerrindo o sonido Mira, Ria Su riqueza Andando perto da rua, esperando sua volta Meu coração, que sofrido muito depois de partiste É tão difícil de ocultar o que sinto por dentro É tão difícil de ocultar o que sinto por dentro Fui embora sem me dizer nada e agora me pergunto Quando voltarás? Minha vida, quando voltarás? Nos dias passarinho, tan solo esperando tu amor Quando voltarás? Minha vida, quando voltarás? Nos dias passarinho, tan solo esperando tu amor Nos dias passarinho, tan solo esperando tu amor Amém.